Eu vou dizer uma coisa pra vocês Exclamação, blink Beijos E até mais Não tá, beleza, vai lá também Não, não, vou encerrar aqui Rapaz, pera aí Não joga não Só me acho que ficou assim de bet Só aposta aqui Caiu um BO hoje no meu colo Tu não tem noção Aí tu não vai jogar hoje o Leta A gente vai trabalhar Não, velho, vou tentar resolver outras coisas aqui Vai resolver o quê, velho A gente vai ter que trabalhar no espaço Não, não, não Aquela trabalhadora Trabalhadeira Beijo pra vocês Boa noite Chegou ele Então eu já percebi Ele só veio porque o Joel saiu O Joel saiu com o carro dele, velho Mas não manda um recado não É isso mesmo Desculpa aí, meu gostoso Ah, mas o Joel foi Cheguei agora Olha aí O Bahia Gosta o Bahia, velho O Bahia O Bahia O Bahia Qual era o problema do Bahia, Vitor? O problema do Bahia é namorar online, velho O Binho Me ajuda a instalar um negócio Bahia Eu aceito quase tudo que você faz, minha parceria Mas isso aí não dá pra aceitar, não Vem cá Não, tudo bem, meu amigo Ei, já instalei um negócio Tem que ajudar o Renilson O cara não pode ser perfeito, né, velho? Não, mas você sabe Já instalei o mod já Você sabe qual jogo não precisa de ajuda nenhuma? É só entrar Quem que passou os códigos, Renilson? Cala a puta, Sampa Não, tudo bem Peraí, peraí Tem que instalar um update Tem que instalar um update Tem que instalar um update Não, tem que instalar igual com a gente Senão vai dar 4 updates Você pudeu o jogo dos amigos lá Tranquilo Ô, já vou parcelar pro Renilson O link é vovado aqui, peraí É só clicar Valeu, Juju O Saifermun mandou você tomar no cu Obrigado Saifermun, obrigado O cara tá chorando ainda com a do Zomboid, velho Ele estragou todo o servidor Ah, pelo menos eu tô chorando Pelo menos eu tenho um nariz, velho Tira a porra do algodão do nariz pra falar comigo Tá aí Pelo modo, pô O cara é grátis Aham, aham Beleza Basicamente, Renilson Vai ter que instalar o R&B Beleza Deixa os caras parar de brigar aí Que a gente passa Aqui embaixo Deixa o jogo dele Aqui embaixo Eu fico triste, velho Eu acho que eu consegui Nada, Saifermun Tamo junto Shadows Tá parecendo um menino pequeno Sério? Tá da puta Ai, Zambayde Ai Não Não, mas assim Você pode ir jogar lá, pô Não Não Beleza Mas é que, né Os amigos não vai tá lá pra jogar É porque ninguém Ninguém quer jogar você Os amigos Quer jogar lá Tá o Company Road, Zambayde Tá ligado? Não tô falando 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 Você quer matar Gente Jogar Zambayde Zambayde Sozinho Ah Não quer jogar comigo lá, velho O que? O Zambayde? Eu não gostei do jogo Eu não vou jogar aquela porra mesmo, não Não Beleza Você só faz aquilo que lhe agrada Ou você pensa nos amigos Zamba Entenda Eu voltei a jogar COD Pra jogar com você e com o Fábio Durma com esse barulho Eu vou até dar uma mejada Aí, ó Valeu Se fodeu Eu voltei a jogar COD Só por conta Só pra jogar com vocês Isso Fale mais Defenda o monstro Isso Defenda o monstro Uma hora vai se tirar com vocês Qualquer pessoa Que comece a jogar COD Meu amigo Ela tá se esforçando Pra poder jogar aquela ali Entendeu? O Merylson não vai não Ele disse que vai começar tarde A oito horas é tarde Eu já vi vocês aí Cara, o Merylson vai reclamar O Merylson é excluído Ele se exclui sozinho Você vai reclamar De um cara que não quer vir Jogar um jogo com você? O que? Não É melhor reclamar De um cara que não quer vir jogar Do que um cara que quer lá Cargar os amigos Pra poder jogar outro jogo Não, assim Deixa ele Ele foi homem o suficiente Pra dizer que não vem jogar Diferente dos outros Que ficam Não, beleza Não, mas você tá chateado Que o seu amigo Não quer vir jogar um jogo com você? Não, eu tô tranquilo Só dá uma fala o que quer Então, tudo bem Então vai lá Pega a sua merenda Pega a merenda Tranquilinho Sem peso Agora sou eu e você Meu gostoso Isso Obrigado pelo seu sub Vamos Oh, Zaf Toma no cu Obrigado Pega a merenda Pega a merenda Pega a merenda